Fala guerreiros, seja bem-vindo ao reino dos mangás, eu sou o Renan, olha eu aqui de novo, e dessa vez com um top 7, um pouco diferente. São indicações de mangás, mas não de qualquer editora. Hoje eu vou começar pela editora Panini. Sim, a editora Panini que vem fazendo um bom trabalho recentemente, pra quem é raiz aqui no canal. Acompanha a gente desde o lançamento, mesmo nesse período meio off, sem trazer tanto conteúdo de mangá. Mas aquela galera que tá lá desde as antigas, lembra bastante dos vídeos? Sabe que eu sempre criticava todas as editoras. Tem problema, a gente precisa trazer pro nosso público. Nosso mercado de mangá já é tão pequeno, nós temos já algo tão nichado. Poucos criadores de conteúdo que vêm e falam a verdade. Muita gente só elogia. Então é necessário sempre bater quando é necessário. E assim, a editora Panini nesse meio tempo, ela acredito eu que tenha sido a que mais evoluiu. Tirando, obviamente, nosso xodózinho que é Pipoca e Nankin, que sempre manteve o alto nível. Questão de evolução. Simplesmente, New Pop, JBC, Panini. Essas três são as principais, nós vimos uma grande evolução da Panini. Por isso que um dos motivos que eu trago o vídeo dela aqui em primeiro lugar, é por causa da periodiosidade. Sim, durante a pandemia, enquanto as outras editoras sambaram pra manter as coisas em dia, até agora, em 2023, a gente encontra ainda problemas. A editora Panini tirou onda. Ela não deixou de publicar em momento algum. Atraso? O que é isso? Nem durante a pandemia ela atrasou os mangás. Sempre trazendo muita coisa e ainda trazendo novidades. Sempre com anúncios, anúncios que eram lançados rapidamente. Por isso a gente abre com ela por aqui. Ah sim, já gostou dessa introdução? Então vem fazer parte do nosso reino, caso você seja novo. Se você já é da casa, reativa o sininho, ou seja, desliga ele. Liga de novo pra você continuar recebendo nossos vídeos. E mais importante que isso, galera, comentem o que vocês acham dos vídeos. Compartilhem com os amigos. Salvem pra ver depois. Isso tudo ajuda demais. Você não precisa compartilhar, tipo, com um milhão de gente. Compartilha com um amigo. Isso já fortalece muito. Salva pra ver mais tarde, caso você não vai conseguir terminar agora o vídeo. Isso tudo fortalece. E se você quiser, R$3,00 por mês, R$5,00 por mês, R$10,00 ou R$20,00. São esses os quatro planos pra se tornar um membro aqui do reino. Lá você tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp. E a partir do plano de R$5,00, você acessa também os nossos sorteios mensais aí com a gente. Partindo, então, vão pra vinheta que depois eu vou mostrar os sete títulos que eu recomendo. E melhor, todos eles você encontra disponível na Amazon, em lojas especializadas. Todos os volumes, praticamente. Com promessa e dívida, vou mostrar pra vocês aqui um título que é um dos meus favoritos atualmente. Inclusive, de vez em quando eu trago um vídeo aqui sobre os capítulos semanais. Eu tô falando de Chainsaw Man, galera. Esse aqui, a autoria de Tatsuki Fujimoto, o nosso Deus, autor de Fire Punch, Chainsaw Man. E tá pra sair agora pela editora Panini, mais dois voluminhos extras contando um pouquinho da trajetória inicial do autor. Eu já tô bem empolgado com esses dois volumes. Galera, Chainsaw Man dispensa comentários, porque é um dos grandes hypes do momento. Depois de Demon Slayer, Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man fecha esse quarteto de animes que explodiram e alavancaram de vez o mangá. Aqui nós temos o Denji, o Homem Motosserra, em um universo completamente bizarro que o medo das pessoas se transforma em demônios. E o Chainsaw Man, que acabou tendo aí um relacionamento com o Demônio Motosserra, que era o Pochitinha. Galera, aí a história só viaja. Eu me aprofundei aqui já na introdução do Chainsaw Man, porque é um dos meus favoritos. Dessa lista aqui, com certeza, é o que eu mais gosto. Por isso que eu tô acompanhando mensalmente, ou melhor, semanalmente, quando eu saio no Japão, sempre porque é muito bom. E eu curto muito a arte do Tatsuki Fujimoto. Galera, isso aqui é recomendação de peso. São 11 volumes já publicados no Brasil. Praticamente, da última vez que eu dei uma conferida, você encontra todos na Amazon. Então, é uma recomendação que você consegue começar agora. Tá aqui na descrição, inclusive aqui, o link geral. Depois, galera, tem um outro grande sucesso. E não se assuste, eu tô tentando trazer os grandes sucessos logo de cara, pra depois a gente mostrar aqueles que já não são tão mainstream, né? Não tão tão hype e tal. Ele é o Jujutsu Kaisen, ou o Jujutsu Kaisen. Esse é o nosso segundo mangá recomendado pra cá. Que atualmente, como vocês podem ver, já bateu 21 volumes. Mas, apesar do tamanho, você encontra sempre com promoções na Amazon. Você encontra em outras lojas especializadas com facilidade. Jujutsu Kaisen, partindo também de um mundo, um universo alternativo aí. Tem aqui os feiticeiros. São pessoas comuns, com treinamento, que conseguem desenvolver seus poderes e conseguem combater também demônios, almas, espíritos. E a história também viaja muito, mas também é bem divertida. Você acaba pegando bastante coisa. Tanto Jansuomeno quanto o Jujutsu Kaisen são shonens padrão. Cada um com suas características, mas, no fundo, todos têm algumas semelhanças também. Essa foi a segunda indicação. Agora nós vamos pra uma indicação de um shoujo. Esse mangá aqui já está finalizado por aqui, no Brasil. São cinco voluminhos. E o melhor, galera, para dar esquiza tão fofinho de a gente ler isso aqui sim, galera. É uma coisinha bonita de ver. Tem um relacionamento bem interessante. Vira, às vezes, um triângulo amoroso. A história vai viajando também por alguns pontos. A arte me chama muito a atenção porque é uma arte tradicional, noventista, como a gente pode utilizar um termo alternativo. Porque foge também bastante daquela arte tradicional que nós estamos acostumados. Pescoços longos, braços longos, pernas longas. Uma característica de vários shows dos anos 90. Aqui nós temos isso bem declarado. Grandes olhos, boconas. As características bem marcantes. Esse aqui são cinco volumes, como eu comentei. É um shoujinho gostoso de ler. Sempre com promoções na Amazon. Você encontra todos. Coleciona também tranquilamente. Agora aqui tem um lançamento. Você acharam que eu já ia deixar de fora todos os lançamentos? Tem um aqui que eu já estou apaixonado pelo início da história que eu vou colecionar, com certeza. Em Sones, galera. Relacionamento aqui de dois colegiais que têm dificuldade para dormir. E acabaram encontrando um lugarzinho em comum, lá no clube de astronomia que está abandonado, para se relacionar, não exatamente um com o outro, mas para poder descansar, sair um pouco da vibe do mundo. Porque eles têm dificuldade para dormir. E provavelmente aqui nós temos um grande desenvolvimento, não só dos personagens, mas também dos problemas que os adolescentes enfrentam. E principalmente no Japão, onde você já deve ter a ideia, se você lê mangás, vê animes, que a responsabilidade em cima dos jovens é imensa. Sim, os pais cobram muito deles. Se você acha que aqui no Brasil os pais cobram nada perto do que acontece no Japão. A cobrança lá é muito maior. Então em Sones trata problemas de insônia, literalmente. E a gente vai ter muita história desses dois aqui na capa. Que deve em algum momento rolar algum romance. Mas não confunda. Não estamos falando de um shoujo. Isso aqui é um sene, galera. Sene. Para vocês verem a responsa que eu estou colocando em cima de insônia. Aqui nós temos um clássico, mas é um clássico bem antigo. Que muita gente, com certeza colecionadores novos, não tinham esse mangá. Muita gente que coleciona há pouco tempo, acompanha esses novos animes, estão saindo. Também não conhecia. Que é um baita de um clássico do início dos anos 2000. Bleach! A Panini acertou demais nesse formato, galera. Esse aqui, ele mistura um 2 e 3 em 1. Às vezes 2 em 1, às vezes 3 em 1, às vezes 2 e meio. Essa edição remix é uma edição muito boa. Tanto na qualidade do material que a editora Panini vem dando aí conta. Deu uma melhorada boa dos anos anteriores. Mesmo um camalhaço desse aqui, você consegue abrir tranquilamente. Vocês podem ver. Não apresenta transparência. E apresenta uma excelente de uma história. Aqui também, um mundo humano normal que é colapsado. Quando o protagonista, Itigo, tem relação com o mundo exterior. A Soul Society. Que aí envolve o tal do mundo das almas. Demônios, monstros, pessoas superpoderosas que defendem, que lutam. Muita coisa junto acontecendo. Como ele tinha um classicão. Que com certeza, se você não teve a oportunidade de colecionar lá atrás o Tancobon. Vem comigo nessa edição remix. Que, olha, tirando o Tinsalman. Esse aqui é o segundo dos meus favoritos. Do que está sendo lançado pela editora Panini no momento. Bompíssimo, classicão. Que está saindo também a edição 3 em 1. Nem entrou nessa lista. Porque eu já tenho a minha coleção em andamento completa. Da edição Tancobon. Então, não está por aqui. Caso você esteja achando que ele vai chegar em algum momento. Galera, esse aqui. Xodózinho. Leitura finalizada do ano passado. Completo em 8 volumes. A Onoflag é o famoso Triângulo Quarteto Amoruso. Porque a história foca em 3 personagens. Mas a gente sabe que na verdade eram para ser 4. Só que o quarto, que é uma das meninas, acabou não sendo tão exploradas na história. E a relação aqui viaja muita coisa. Você acaba se apegando muito aos personagens. Essas paixões que em alguns momentos ali ficam escondidas. Leva-se anos para serem descobertas. A relação do personagem principal com os seus colegas também vai deslanchando. Cara, que mangá gostoso. O Tai Chi, que é o personagem principal, ele é meio bobinho. Mas ele também tem ali seus lápisos, né? Que é um mangá colegial. Retratando problemas do dia a dia. Aquele famoso Life of Lies. Mas um pouquinho mais aprofundado. Então, a Onoflag foi uma das melhores leituras do ano passado. E você encontra tranquilamente os 8 volumes para você colecionar. Pega essa recomendação, coloca no seu coração e dá uma chance. Deixa qualquer tipo de preconceito do lado. E vem dar uma olhada em Onoflag, que é uma história sensacional. 6 volumes até agora. 6 títulos que você encontra fácil da editora Panini. Qual seria o sétimo, se não um dos meus favoritos? Principalmente falando de autor. Lembra de Vagabonde? Você vai lembrar de Taki Rick Noe. Cara, olha só isso aqui. Ryo era um dos mangás seinen de peso do mercado japonês nacional do que foi. Era um título muito respeitado lá fora. Que muita gente a dúvida se chegaria pra cá. Porque nós tínhamos aquele problema. Que é um mangá em hiato. Então eu já faço essa pequena observação para vocês. Caso vocês tenham interesse em real ou real. Esse mangá aqui está pausado. O autor Taki Rick Noe, que é o mesmo autor de Vagabonde, Islandank. Assim como o Vagabonde também é sanhato. Ryo também anda a passos muito lentos. Esse mangá aqui tinha lançamento, se eu não me engano, no Japão. Mensal. Um volume por mês. E ainda assim, alguns atrasos. Não sei exatamente o que acontece com o Taki Rick Noe. Que ele não consegue mais entregar prazos. Também, né? O cara já está rico. O tanto de sucesso que fez o Islandank. O tanto de sucesso que fez o Vagabonde. Ryo é uma história sensacional. Assim como o Islandank é de basquete. Aqui ele repete a fórmula. Porém, com algo totalmente inédito. É um basquete de cadeirantes. Sim. Aqui, até me desculpe se eu usar esse termo. Já está meio ultrapassado. Se eu não sei usar o correto. Mas, esses cadeirantes que possuem essa deficiência nas pernas. Eles se superam. E ao mesmo tempo, você se supera com eles. Pra mostrar pro mundo que eles são capazes. Praticar esportes. De ter uma vida normal como qualquer pessoa. Então, esse mangá combate o preconceito a todo momento. E isso vai te ensinando muitas coisas. Principalmente você a respeitar as pessoas. Se elas têm algum tipo de limitação. Não deixa elas menores do que você. E o Ryo traz essa mensagem a todo momento. Da capacidade que as pessoas têm. Independente se ela tem um problema físico. Um problema mental. Ou do que for. Você precisa respeitar as igualdades. E o Ryo traz isso a todo momento. É muito bom de você ler isso aqui. Porque os personagens têm problemas comuns. Como a gente tem no nosso dia a dia. A dificuldade que a gente encontra. Que também você vai encontrar. Também é um mangá colegial. Mas aqui já com uma maturidade um pouco maior. Principalmente porque eles já estão saindo do colégio. Alguns já saíram. Então tem essa mudança de vida. Porque alguns já estão precisando de procurar emprego. E toda a relação que vai sendo construída a partir daqui. São 15 volumes já lançados no Brasil. Acredito que já chegou na parte do hiato. Mas você encontra os 15 volumes. Bem tranquilos na Amazon. Sempre com promoções. Então vale bastante a pena. Você dar uma chance para esses mangás. São títulos que como eu comentei. Você encontra. Então não tem desculpa. Vai atrás. Se algum título desses te chamou a atenção. Que você ainda não tinha dado uma oportunidade. Comenta aqui embaixo para eu saber. Se eu te ajudei de alguma forma. E também comenta se alguns desses aqui. Ou se todos. Você também coleciona e gosta bastante. Para a gente conversar aqui nos comentários. Justamente para ajudar novas pessoas. Que estão procurando novos títulos. Que podem ser encontrados. Inclusive alguns já finalizados. O que também ajuda bastante aquela galera. Que não quer se comprometer com obras longas. Ou com obras em hiato. Tem também de todos os tipos. Obras longas. Obras curtas. Obras finalizadas. Obras em hiato. Eu trouxe dentro dessas sets. Um pouquinho indicado. Para ficar bem bacana aí para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like. Ele é muito importante. E compartilha esse vídeo aí. Lá no grupo do zap. Com alguém. Com algum amigo. Sempre fortalece muito. Torne-se um membro também. Porque a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.